Os juros, eles estão consumindo quase 12% da renda dos brasileiros. Esses dados são da Federação de Comércio de Bens e Serviços e Turismo e apontam que esse índice vem subindo nos últimos anos. Vamos assistir a reportagem. O crédito é a frase mais usada pelo Fábio, que tem oito cartões. O problema é pagar as faturas. Fiz alguns empréstimos pessoais para pagar a fatura do cartão, para não embolar muitos juros. O financiamento do carro também colabora para o bolo dos juros crescer. A fatia leva quase 20% da renda dele. Reflete a situação de muitas famílias brasileiras, que neste primeiro semestre pagaram 233 bilhões e meio em juros, 14 vezes o valor injetado pelo governo na economia com o auxílio emergencial. Segundo a Fê Comércio, esses gastos, que representavam pouco mais de 10% do orçamento em 2019, já chegam perto dos 12% este ano. O comprometimento da renda dos brasileiros aumenta junto com a Selic. A taxa que serve de base para juros de empréstimos e financiamentos no país vem numa escalada este ano. está em 7,75% e até dezembro deve ultrapassar os 9%. Assim, conseguir dinheiro fica muito caro e o poder de compra das famílias, cada vez menor. Acabam deixando de comprar, restringindo o seu consumo, pagando caro por bens e serviços, quando conseguem comprar. E isso leva, em última análise, a uma perda de qualidade do padrão. Para o Fábio, essa realidade já chegou. Uma caixa de leite, algumas bolachas, algumas regalias, você acaba deixando de comprar, deixa de levar as crianças ao shopping, porque os juros acabam comendo tudo isso daí. Acabam levando todo o dinheiro embora.